Então, manhã é asa, gozen é parte da manhã ou antes do meio-dia, né? Depois, a parte do meio-dia é hiru, né? Tanto que almoço é hiru gohan, né? É o arroz do meio-dia, hiru gohan. E aí a gente tem gogo, que é a parte da tarde ou a parte depois do meio-dia, PM, né? E yoru, que é noite. Então, as horas, a parte das horas. Então, a gente se diz com o ji no fim, né? Tá ali o kanji. Ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shiji, hatiji, kuji, juji, juichiji e juniji. No Japão se usa o relógio de 24 horas também, especialmente em situações formais, como, por exemplo, horário de trem, horário de avião tem que ser com relógio de 24 horas. Aí a gente continua dizendo, né? Jiu sanji, jiu yoji, jiu goji, jiu goji é 3 da tarde, né? Jiu yoji, jiu... Jiu yoji é 2 horas, jiu goji é 3 horas, né? Jiu roku de 4 da tarde, jiu shiji de 5 da tarde e por aí vai até niju yoji, que é 24 horas, que é meia-noite, né? Quando eu morei em Tóquio, tinha uma modinha que eu não sei se ainda existe, mas na minha época era moda a gente dizer que uma festa da balada começava depois da meia-noite, ela começava às 25 horas de tal dia. Significava que já começava no dia seguinte, mas a uma da madrugada. Mas a gente tinha que sair de casa antes, né? Então, mas não sei se essa moda continua sendo usada, mas isso era só uma modinha, né? Isso não é língua padrão japonesa. Língua padrão japonesa é 24 horas, que o relógio tem. E agora os minutos, então. Os minutos em japonês são... O minuto em japonês é fun, né? Quantos minutos é nampun? E aí os minutos variam muito, eles são bem difíceis. Então, a gente tem que ver com calma e aprender devagarinho, porque senão vocês vão se confundir bastante, né? Um minuto é ipun. Aí, vou continuando, então. Nifun, sampun, yonpun, gofun. Gofun é importante, né? Porque os cinco minutos a gente usa um monte, né? Ropun, nanafun, hapun ou hachifun, os dois estão certos. Kyufun, jupun e sanjupun. Jupun é dez minutos, sanjupun é trinta minutos. Se eu for dizer quinze minutos, jugofun. Se eu for dizer dezessete minutos, junanafun. E por aí vai, né? Então, vocês estão vendo que os minutos seguem diversos padrões diferentes, né? Então, tem que se acostumar com todos esses padrões para dizer os minutos, né? E a gente tinha visto alguns exemplos ontem, então. Urutoregrewa imanandideska, que horas são agora em Porto Alegre, né? No caso do exemplo aqui, gozenyodides, era quatro da madrugada em Porto Alegre. Gozenyodhi. Aqui os minutos de novo, vamos dar uma revisada, então. Ipun é um minuto, nifun, sanpun, yonpun, kofun, roppun, nanahun, happun, kufun, jupun, e a pergunta é nanpun. Vocês estão vendo que tem diferentes padrões, né? O padrão do um é o mesmo do seis e do oito. E pan, é um minuto, roppun, é seis minutos e oito minutos é rapun. Depois, o fun não muda. O fun não muda com o dois, com o cinco, com o sete e com o nove, né? Nifun, gohun, nanahun e kyuhun. Aí o fun não está mudando. O dez é esquisitíssimo, perde o u e ganha um tsuzinho também, como se fosse o um, né? Jupun. Tem gente que diz jipun, sem o yu, aquele pequenininho, jipun. E hoje em dia é considerado certo também, mas esse aqui, digamos, é o padrão. E depois tem os que levam só a bolinha, né? Os que levam só a bolinha são sanpun, yonpun e nanpun, a pergunta, né? Então, vocês têm que aprender todos esses padrões diferentes para as modificações dos números quando eles vêm antes dos minutos. Comecem aprendendo um, cinco e dez, porque são os mais importantes, né? Se vocês souberem dizer um, cinco e dez, os outros depois são menor prioridade, mas vão acabar tendo que ser memorizados em algum momento. E agora, eu acho que isso eu não tinha tido tempo de falar ontem, a gente tem que ver também os dias do mês, que os dias do mês em japonês tem uma enorme variação com relação aos números também. Que é uma coisa bem dificilzinha. Eu acho que vocês não vão conseguir ver isso tudo de uma vez só, assim, mas eu aconselho vocês já começarem a ver e a se acostumar, e daqui a um mês, por exemplo, já está dominando esses dias do mês. Que eles têm um monte de variação mesmo. Dia primeiro em japonês, é uma coisa totalmente fora do comum, assim, totalmente irregular, é tsuitachi. Isso é dia primeiro do mês. Aí o dia dois é futsuka, e aí por ordem futsuka, mica, dia três, yokka, dia quatro, itsuka, dia cinco, dia seis é muika, dia sete, nanoka, dia oito é yoka, dia nove, kokonoka, e dia dez é tooka. É bem, bem irregular com relação aos números, né? Eu acho que daqui, uma coisa importante de chamar a atenção é que o dia quatro é ioka, com tsuzinho, e o dia oito é ioka, com a vogal longa. Para nós, brasileiros, é muito difícil de escutar essa diferença, mas já comecem a se acostumar, porque a diferença entre o dia quatro e dia oito, vocês perderem uma consulta médica, porque vocês entenderam o dia errado, né? Então, é bem importante. Perder um avião, porque a data estava errada, né? Achei que era dia quatro, achei que era dia oito e era dia quatro o meu avião. Então, prestem bastante atenção. Aí, entre o onze e o vinte, tem algumas exceções, mas não são muitas, né? Dia onze, juitinichi, e aí na sequência, juninichi, dia doze, jusanichi, mas o dia quatorze é uma exceção. Juyokka, a gente pega o ioka lá do início e bota aqui, né? Juyokka. Jugonichi é dia quinze, jurokunichi, jushinichi, juhachinichi, jukunichi é dia dezenove, e o dia vinte é totalmente maluco também, é Hatsuka. Hatsuka quer dizer dia vinte do mês. Não sei se vocês se lembram das idades, que vinte anos de idade era Hattachi, né? Então, esse Hatsuka aqui é parente daquele Hattachi lá. Hatsuka, dia vinte do mês. E aí, do vinte e um em diante, só tem a exceção do dia vinte e quatro, né? Vamos ver, então. Hatsuka é dia vinte, nijuichinichi, dia vinte e um, nijuuninichi, nijusanichi, é dia vinte e três, dia vinte e quatro, niju yokka, dia vinte e cinco, nijuugonichi, é regular, nijurokunichi, nijuushinichi, nijuhatinichi, nijuukunichi, sanjujunichi é dia trinta e sanjujunichi é dia trinta e um, graças a Deus, terminou o mês. Mas vocês vejam que tem trinta e um números dos dias do mês que tem que saber, não pensar que é regular, porque não é, né? Tem que tratar como sendo predominantemente irregular e tentar memorizar essas palavras que correspondem aos dias do mês. Tchau. Obrigado.